O petismo em especial Lula, um político vulgar, fazia o que? Dava demonstrações claras de que era um sábio que podia manejar aquele sistema político de acordo com seus interesses e colocar esse sistema político a serviço das maiorias. Incapaz de alterar a miséria brasileira, o que fizeram os teóricos no poder? No poder não, desculpe, no governo, é muito distinto estar no governo do que está no poder. Os petistas agora estão descobrindo que tem poder e governo e estão descobrindo até que tem imperialismo. Que o departamento de justiça dos Estados Unidos atua como se não tivesse existido a invasão de 62 em Cuba. Como se não tivesse existido a derrubada de Salvador a Yente no Chile. Como se não tivesse existido o massacre contra Guatemala em 54 e paz. Como se não tivesse existido uma ditadura em 64 que foi articulada pela Avenida Paulista e pela Embaixada de Washington, como mostra de maneira brilhante aquele livro de um uruguaio radicado no Brasil, o Renegrejo, chamado 1964, A Conquista do Estado. Então, eu fico em paz quando o Lula aparece na entrevista que eu ontem, dizendo uma novidade. Pessoal, eu estou convencido que o departamento de justiça está por trás de tudo isso. E eu digo ao Lula, não seja bobó, não está por trás, está pela frente, está pelo lado, está por todos os campos. Ou você acha que o imperialismo acordou no dia que ele recebeu de tirar a Dilma? Quer dizer que o imperialismo estava de férias quando o Lula ganhou a presidência dos Tucano. E o imperialismo estava no Havaí tomando um bronzeado quando a Dilma ganhou. Então, quando o petismo ganhou, o imperialismo estava cuidando, quem sabe, do Oriente Médio, do massacre contra o Palestino. Isso é verdadeiramente uma vulgarização da política que nós não podemos mais aceitar.